No Vale do Mucuri, uma ONG serviu ceia de Natal para cerca de 200 crianças de duas cidades da região Teóflotone e Ouro Verde de Minas Teve também palestra da Polícia Militar e apresentação do canil da Polícia Penal O dia de atividades teve diversão na cama elástica que serviu de pula-pula Distribuição de algodão doces para as crianças Momento também de assistir palestras sobre saúde bucal com o policial militar estudante de odontologia Os super-heróis também participaram A maioria das crianças e adolescentes é da escola estadual Irmã Arcângela A professora Érica diz que eles tiveram bom comportamento no ano, por isso a festa Eles passaram o ano todo se empenhando, buscando melhoria, buscando aprender E hoje para nós é uma comemoração do ano todo E aí está sendo esse dia agora a culminância desse projeto E o Fazendo o Bem está nos fazendo bem A Polícia Penal trouxe cães feijadores para uma demonstração de como localizar droga Duas demonstrações, uma de faro e uma de proteção Que é usada dentro da unidade prisional E vocês já fazem esse suporte às instituições de segurança aqui também com esses animais? Sim, toda vez que somos solicitados em parcerias com a Polícia Civil, Polícia Militar A Polícia Penal está junto nesse movimento de apoio na segurança, fora das unidades, no interior dos presídios Para o Ederson Coelho é importante a sociedade conhecer mais o trabalho operacional da instituição A Polícia Penal vem participando junto da comunidade, da sociedade de Teoflotone em vários projetos E dessa vez a gente foi convidado pelo Sargento Amorim para participar aqui do projeto Juntos Fazendo o Bem A ONG Juntos Fazendo o Bem, coordenada pela Elane, trouxe 15 crianças de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mocuri Elas também fazem parte do projeto social De acordo com Raquel, por ter bom comportamento durante o ano, elas ganharam o passeio de presente da ONG Trazer essas crianças hoje, eu acredito que seja de grande representação para a vida delas Inclusive esse projeto vai ficar marcado para sempre A maioria das crianças, elas nunca nem tinham vindo até o Flotone Após as apresentações, os estudantes participaram da ceia Elane organizou o evento Pela primeira vez a ONG dirigida por ela reuniu parte das 400 crianças e adolescentes atendidas em quatro comunidades de Teoflotone Temos três anos que nós estamos trabalhando Eu sempre fazia as ceias individuais por bairro que atendemos E dessa vez conseguimos trazer tudo com o apoio da Prefeitura de Ouro Verde de Minas Eles estão super felizes, agradeceram o tempo inteiro Ai tia, obrigada, estou amando Então isso não tem preço